Salve Família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Fifire aí pra vocês, é isso mesmo, galera. Como vocês já viram aí no título do vídeo, né, galera? Será que no emulador tem muita vantagem assim do que jogar no celular? Isso que eu vou estar falando pra vocês agora. Eu já joguei no celular e atualmente jogo no PC, então acho que eu posso estar dando minha opinião aí sobre isso, beleza? Então vamos lá, vou fazer da seguinte forma. Eu vou estar falando cinco pontos positivos que eu acho aí, positivos e negativos que eu acho aí no emulador. E depois eu falo aí os pontos positivos e negativos de se estar jogando no mobile, beleza? Então vamos lá. Vamos iniciar aí com o emulador e uma vantagem que você tem sobre o mobile no emulador. Seria no caso aí o aumento dos pixels no emulador. Como assim, Marula? O que é que acontece? Você consegue estar enxergando melhor no emulador, no PC, né? Por causa da questão da tela também ser maior. E você consegue estar enxergando um inimigo, um adversário aí, um oponente mais longe do mapa. Então, tipo assim, isso sim seria uma vantagem, mas não tem nada de tipo assim, olha, vai estragar o jogo e vai ser melhor do que eu no mobile. Não. Você consegue estar enxergando... Olha, o cara já me acertou aqui, mas ele não estava atirando nem não, mano. Vamos caçar esse cara aqui. Calma aí. Ah, já achei. Vamos tentar pegar pelas costas. O cara sumiu, mano. Tá, deixa aí. Então, vamos lá, galera. Voltando aí ao assunto. O Pixis é uma vantagem que você tem aí no emulador. E você consegue tirar aí do celular, beleza? O segundo ponto, cara, é no caso a movimentação. Às vezes a movimentação no PC, no emulador, pode dar uma extravada, pode dar um debug, que atrapalha o seu desempenho aí na hora de uma partida, na hora de um X1, de uma trocação. Às vezes você aperta aí com uma tecla errada, às vezes você quer uma arma e você pega outra, e assim vai, mano. Eu acho que, embora às vezes você esteja acostumado, às vezes você se perde, às vezes você troca sem querer a arma que você não quer, e assim você acaba se atrapalhando aí na hora do X1 e da trocação. Então, eu acho isso um ponto negativo aí no emulador. Um terceiro ponto é a sensibilidade. A sensibilidade por quê? Toda vez que o jogo aí atualiza, na maioria das vezes você tem que mexer na sensibilidade do emulador e na sensibilidade aí dentro do jogo. Então, tipo assim, eu acho isso um saco, mano. Um saco, porque você tem que mexer, tem que... Vai você se adaptar novamente aí a sensibilidade nova aí que você vai ter que jogar ou tentar achar a sua antiga. Isso é muito ruim, mano. Já no mobile, você só tem que mexer já dentro do jogo e eu acho isso mais fácil. Um quarto ponto aí é o bug da tela no emulador, mano. Apesar da Blue Steak ter arrumado isso, ficado bem mais fluido, de vez em quando dá uns bugs e você fala assim, nossa, mano, como é que eu errei esse tiro? Nossa, mano, como eu perdi esse X1? É fogo, mano. Às vezes você, um exemplo assim, vai alternar o modo de tiro, que seria esse aqui que aparece o mousezinho, e às vezes o seu personagem vai para um lado e para o outro do nada sem você perceber, entendeu? Isso é horrível, mano. Eu já perdi muita partida, assim, de ter que, às vezes, puxar uma arma de rush e não vai. Às vezes eu tenho que botar um gel e não vai. Opa! A gente vai ter um facão aqui. Entendeu? Isso eu acho uma desvantagem aí no emulador. E o quinto ponto aí, cara, que eu acho é no processamento. O que que acontece? No emulador, o que que acontece aqui? Como é que eu posso explicar isso para vocês? Calma aí, deixa eu bolar uma boa explicação, bem fácil de entender. Vamos lá. O jogo, no caso, é o BlueStick 4. Ele primeiro joga no Windows, no computador. Depois passa aí para o emulador, que é o BlueStick, para poder ficar fluido aí o jogo, entendeu? Então, tipo assim, ele tem um atraso aí de mais ou menos 25%, questão aí de 2 segundos no emulador. Então, tipo assim, no celular é mais fluido e mais rápido, entendeu? Eu acho que esses 5 pontos aí foi bem claro. Mas se tiver alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, beleza? Agora, a questão do celular, ele é mais fluido na questão da movimentação, tá bom? E às vezes, às vezes não, eu tenho quase certeza que você não tem problema para quem joga no mobile. Não tem esse problema de alternância de tiro, ficar bugando a tela do celular. Creio eu que não. Embora também ele ser bem mais fluido, né? Por ser celular e ser um jogo mobile, é mais fluido. Então, não tem muito o que questionar em relação a isso. E fora a velocidade também, né, cara? Porque o processamento dele é bem mais rápido em carregar as coisas. Embora o PC ser mais rápido, né? Em várias questões, o celular, como é um jogo mobile, ele carrega mais rápido as coisas. E você consegue estar tendo um melhor desempenho aí em relação a isso, entendeu? Então, essa é a minha visão aí do mobile com o PC. No mobile, você vai ter diversas vantagens em quem joga no PC, mano. Então, eu acho que essa... Como é que eu vou dizer? Briguinha não. Porque algumas pessoas falam assim, não, você joga no emulador, você tem que ser melhor em tudo. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Em relação a... Se você estiver jogando com uma snipe e tentar mirar, eu acho que também no PC você tem aí uma vantagem, tá bom? Por enxergar melhor. Opa! Mirei sem querer no carro ali. Tentar estar rajando ele. Os dois sapatinhos aqui. Eita porra! Tu viu isso? Os caras tão bocados, mano. Tá doido? Entendeu, galera? Quando você vai mirar, você tem um pouco aí mais de vantagem na hora da sua trocação. Mas, fora isso, tudo igual aí. Vou pegar esse gelzinho aqui dele. Calma aí. Você tá doido, ó. Tá simbora. Entendeu, cara? Então é isso. Não tem muito o que questionar. Eu acho que no mobile é melhor em várias questões. Olha, tá bonitinho o lute. Só faltou um Carpus 3 EP na Scar. Vou tentar dar um boiazinho aqui agora. Em questão de capa ou não, o cara deu um like, mano. Vou deixar uma dança pra ele. Eita porra! Tá doido? Tem mais um aqui em cima. Tem mais um aqui. Achei o capa e foi. Vocês viram, galera, que tem um atraso sim no emulador? Deu pra perceber aí, não deu? Eu senti daqui, mano. Tem sim, galera, um atraso no emulador. E no mobile é bem mais rápido. Vocês viram aí na prática. Deixa aquela dança pra ele. Entendeu, galera? Então assim... Marula, emulador ou PC? Emulador ou mobile? O mobile é mais fluido. Sem sombra de dúvida. Entendeu? Agora fica a seu critério, mano. Se você não tem celular, como eu não tenho celular muito bom. Ou já que eu montei o meu PC game, eu vou jogar no emulador. Mano, eu não vejo problema em questão disso. Entendeu? Eu acho que a galera tá confundindo muitas coisas. Ele tá criticando muito quem joga no emulador. E acho que quem joga no emulador tem que ser bom em tudo. Não é bem assim, mano. Não é bem assim, hein? E temos que ter mais humildade, mano. Tamo junto e é nóis. Vamos tentar dar um boiazinho aqui. Beleza? Vou ficar aqui quietinho. Entendeu, galera? Eu acho que deu pra vocês perceberem ali, na prática, que o emulador tem um atraso de mais ou menos 2 segundos, mano. Um atraso de 2 segundos de 25%. O celular é bem mais fluido, entendeu? Então é isso, mano. Agora temos que parar aí com esse preconceito, essa questão aí de achar que... O carinha tá tomando ali no gás, é isso mesmo? As pessoas têm que parar com esse... De... Ah, o cara joga no emulador e tem que ser bom em tudo. Pô, mano, não é assim, né? Não é assim. Entendeu? Olha o meu pingue ele subindo também. Vou tentar dar um boiaque aqui. E respondendo o título do vídeo. É... Então eu acho que vai ser esse o título do vídeo. Jogar no emulador tem vantagem? Tem seus prós e seus contras. Como também no mobile tem seus prós e seus contras. Beleza? Tá respondido? É nóis! Achei ele. Tacou a gel. Safado! Sem bug, galera. Diga não ao bug. Tomou um rajadão gostoso. Mano, tem gel pra caralho. Vou tacar gel até um tal. Vou enganar ele. O importante é você não tomar as rajadas. Eita porra. Eita porra. Vamos tentar puxar aquele capa? Não puxou o capa. Puxamos! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e é nóis! Fe landscol. Tchau! Tchau!